Seja bem-vindo a mais um podcast de autodisciplina. Eu sou Alex Toledo e estou aqui com o Vitor Coach e hoje vamos compartilhar com vocês alguns princípios para você desenvolver autodisciplina. O nosso tema de hoje aqui é como aplicar os princípios da autodisciplina para o esmagrecer. Pergunta número 1, Vitor. Por que o princípio da autodisciplina pode fazer a pessoa esmagrecer? Olha, no episódio passado, faz um tempão que a gente gravou, foi sobre como passar no concurso público. E os mesmos princípios que podem fazer uma pessoa passar no concurso público, que são responsáveis por fazer a pessoa passar no concurso público, são responsáveis por fazer a pessoa emagrecer. São os mesmos princípios, as mesmas 17 regras, tudo que a gente ensinou lá, a pessoa pode estruturar para emagrecer. Ou para qualquer outro objetivo que ela queira atingir na vida dela. Então, os mesmos princípios... E por que o princípio da autodisciplina pode ajudar a pessoa a emagrecer? Por que a pessoa precisa ter um objetivo, a pessoa precisa ter meta, a pessoa precisa ter autodisciplina. A pessoa precisa ter força de vontade. É a mesma coisa. O mesmo desafio que uma pessoa que tem o objetivo de passar no concurso público tem, a pessoa que quer emagrecer também tem. É claro, tem as nuances de diferença, né? Mas as distrações basicamente são as mesmas, e os princípios são os mesmos. Mas se você aplicar muito bem os princípios, com certeza você vai emagrecer. Claro, se você seguir os princípios exatamente como eu ensino, você com certeza vai emagrecer. Só que, uma coisa é você assistir o podcast, outra coisa é você aplicar os princípios. Então, eu vou fazer o meu 50% aqui. Eu e o Alex Lourdes, a gente vai fazer o nosso 50% aqui. Para poder entregar para você o melhor conteúdo, a melhor informação. Só que você vai precisar fazer o seu 50%, que é aplicar esses princípios e fazer o que tem que ser feito para poder emagrecer. Então, vamos para a próxima pergunta. Como criar o hábito de comer alimentos saudáveis e treinar? Olha, é criar o hábito de comer alimentos saudáveis e treinar. Tudo aquilo que a gente faz todos os dias é um hábito. Você almoça todos os dias, então você tem o hábito de almoçar todos os dias. Você janta todos os dias, então você tem o hábito de jantar todos os dias. No caso da alimentação, cara, a tentação é grande, né? O hábito, ele demora 66 dias para ele se concluir. Na média, os estudos mostram que demora 66 dias. Então, durante um pouco mais de dois meses, cada mês tem 30 dias, menos o fevereiro, mas se cada mês tem 30 dias, um pouco mais, pode fazer você construir aquele hábito e aí vai ficar mais difícil para você poder sair daquele hábito. Sair daquele círculo de hábito. Eu, por exemplo, agora, eu estou meio que fazendo uma... É mais uma penitência. Eu estou, literalmente, 40 dias sem comer carne, basicamente. Literalmente, 40 dias é algo que a gente, aqui em casa, a gente consumia. E bastante. E, basicamente, é algo que a gente gosta, né? A gente gosta de um hambúrguer, pizza, enfim, claro, nos finais de semana e outros tipos de carne. Mas agora, 40 dias sem comer carne. Ou seja, um pouco menos do tempo de 66 dias, né? Mas já começa já a... Mas começa já a construir o hábito, a fortalecer o hábito. Então, no caso da dieta, ela se torna mais difícil. Por quê? Porque a dieta, ela, além de você ter que deixar de comer alguns alimentos, você tem que colocar no lugar outros alimentos que, às vezes, você não gosta de comer. Então, ela é difícil, às vezes, por causa disso. E tem a questão do tempo, né, cara? Tipo, comer de 3 horas, vai depender da dieta. Tem uma dieta interessante que é a dieta paleo. Essa dieta, a pessoa só come gordura boa. Média proteína e pouco carboidrato. Quase zero carboidrato. E ela funciona pra quem quer emagrecer. Mas como é que... Mas aí, vamos responder a sua pergunta, né? Depois desses fundamentos. Como é que eu crio o hábito de treinar todos os dias e fazer dieta? Tudo começa com o objetivo. O objetivo é emagrecer. Qual que é a meta pra alcançar esse objetivo? A meta é... Eu vou emagrecer... Quero emagrecer 5 quilos. E pra pessoa, só quer emagrecer 5 quilos mesmo. Mas tem gente que quer emagrecer 10 quilos. 15 quilos. Ou, às vezes, 20 quilos. Né? Então, a pessoa precisa definir quantos quilos ela quer atingir. Quantos quilos ela quer perder. E, ó... Eu falo pra você. Quanto mais magro você é, mais difícil se torna de você poder perder peso. Igual eu sou magro, né? Quem me conhece pessoalmente, ou quem já viu foto minha, eu sou uma pessoa literalmente magra, basicamente. Então, se eu quiser perder 10 quilos, né? Que não é o meu objetivo. Na verdade, não... Na verdade, talvez eu precise até ganhar peso, ao invés de perder peso. Mas, seria mais difícil pra mim perder 10 quilos. Do que se eu fosse um pouco mais... Se eu tivesse mais quilos, né? Então, é mais fácil perder quando a pessoa tá um pouco acima do peso, literalmente. É mais fácil perder. Então, no caso, primeiro de tudo, a pessoa define o objetivo. Alexandra, ela especifica esse objetivo. Ela cria uma meta. 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Porque isso faz ela ter o quê? Clareza do que ela realmente quer. É muito subjetivo eu falar, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. A pessoa não consegue medir. Olha, eu não sei quantos quilos eu tenho, eu não sei quantos quilos eu tô, eu não sei se eu emagreci, eu não sei se eu perdi. Não tem nem como medir se ela tá tendo resultado ou não, se ela tá ganhando mais peso ainda. Não dá pra saber o que tá acontecendo. Aí, quando ela define. Eu quero perder 10 quilos? Ela começa a compreender. Olha, eu tô pesando 93 quilos. Eu quero chegar a 83. Eu tô pesando 93, eu quero chegar a 83. Aí, ela vai conseguir ver. Já emagreci 3 quilos, 4 quilos. Então, defina o objetivo. E qual que é a data? Pra pessoa poder alcançar esse objetivo. Que é muito importante. A data vai fazer a pessoa sair da zona de conforto dela. E aí, vem a pergunta, né, cara? Que a pessoa faz. Quanto tempo pode levar pra mim poder emagrecer? Aí, vai depender. Eu acredito que pra pessoa poder emagrecer 10 quilos, eu acredito que em dois meses, dependendo da situação da pessoa, eu acredito que é possível. Ou seja, 1 quilo por semana é o que a pessoa vai ter que perder. Ou seja, 10 semanas. É possível uma pessoa perder 1 quilo por semana? Cara, eu acho que a pessoa perde mais de 1 quilo por semana. Vai depender das ações que ela tá tomando. Exercício físico, dieta, atividade e por aí vai. Eu tenho certeza que ela consegue em menos de 10 meses ainda. Mas vamos colocar 1 quilo por semana. Então, defina a data que é possível de ser atingida. Não coloque datas longas demais, porque, por exemplo, 2 meses, desculpa, 3 meses, 4 meses pra poder emagrecer 10 quilos é muito. É muito tempo. Então, coloque uma data que seja plausível. E depois? Depois, eu vou recomendar que a pessoa comece aos poucos, cara. Porque, no caso da alimentação, por exemplo, a pessoa come biscoito recheado, a pessoa come Doritos, a pessoa bebe Coca-Cola, a pessoa adora pudim, danoninho e não sei mais o que. É só a mãozinha que toma danoninho, Vitor. Eu já vi adulto tomando danoninho já. A gente não sabe se tem aqui algum jovem, algum adolescente que quer emagrecer. Por que adulto? É só criança que toma danoninho agora? Que história é essa aí? Danoninho é pra criança. Ó, que preconceito é esse com danoninho, cara. Tá, danoninho, danone, chamito, o que mais? Como é que é o nome daquele negócio de chocolate? Esqueci o nome. É tipo um pudim de chocolate. Esqueci. Enfim, danone, danoninho, iogurte, chamito, enfim. Então, a pessoa pega e ela começa a cortar um pouco dessas coisas de cada vez. Primeiro, ela corta o refrigerante. Aí, depois de uma semana, ela corta... No lugar do refrigerante, ela bebe suco. Aí, depois, ela troca... Ela tira o biscoito recheado. Depois, na outra semana, ela tira o pudim. Semanalmente, ela vai tirando alguma coisa. E aí, no lugar, ela come alimentos saudáveis. Uma fruta, uma salada. Troca o pão de sal, né? Com o pão integral. Troca a mortadela ou o presunto, às vezes, pelo queijo. Pelo queijo branco, a ricota. Então, ela vai fazendo essas trocas. Isso vai ajudar muito no processo dela. E começa um pouco. Começa devagar. Começa cortando o mínimo possível e vai aumentando ao longo do tempo. No caso do treino, cara... Eu tenho que falar aqui que... Faça dieta e treine todos os dias se o seu objetivo é emagrecer. Todos os dias. Sábado... Sem exceção, sábado, domingo e feriado. Mas, Vitor... Eu treino na academia. A academia aqui do meu bairro não abre no domingo. Não abre no feriado. E aí? E aí você procura fazer algum outro tipo de atividade. Pra substituir esse seu treino. Que não vai ter uma caminhada, uma corrida de uma hora. A mesma quantidade de tempo que você treina. Que no caso é uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia. Você utiliza pra poder fazer algum exercício. Vai lá pra pracinha, pro jardim. Tem equipamentos de exercício. Vai lá e faz o exercício. Vai fazer esteira. Mas, não deixe de fazer o exercício. E também, não deixe de fazer dieta. Pra poder ir comer no churrasco lá da festa. Pra poder fazer tal coisa. Não deixe de fazer o que tem que ser feito todos os dias. Até você atingir o seu objetivo. Aí, Alexandro... Muitas vezes a pessoa pergunta... Tá, e depois que eu atingi o meu objetivo? Depois que eu atingi o meu objetivo, eu posso parar de fazer dieta? Posso parar de treinar? Não, pode não. Cara... A pergunta que você tem que se fazer é se você tá gostando, né? Porque essas coisas melhoram até a saúde, cara. A pessoa, às vezes, tem mais energia. Tem mais bem-estar. Melhora a pele dela, a alimentação. Beber bastante água, líquido. Exercício físico. Então, cara, eu não recomendo que você pare. Até mesmo porque, se você parar com a dieta e com os exercícios e com esses hábitos, você vai voltar ao peso anterior. Ou até pior, dependendo. Então... Então, é isso que você tem que passar. Devo tomar medicamentos para esmagrecer? O que você acha que eu vou responder? Medicamentos? Eu acho que eu só vou responder que não pode, não. Eu não vou responder que não pode? Ou eu vou responder que pode? Não pode. Exatamente. Olha, uma pessoa que quer emagrecer, eu nunca vi uma pessoa que quer emagrecer e ela vai na nutricionista. A pessoa quer emagrecer, ela vai na nutricionista e a nutricionista recomenda para ela um remédio. Eu nunca vi isso na história. O nutricionista recomenda para a pessoa, olha, eu vou te passar esse remédio aqui para você poder perder peso. E olha aqui, tem muito remédio para a pessoa poder emagrecer, cara. Na televisão, direto passa. Direto na farmácia. Vários lugares vende, né? Medicamentos. Como é que é o nome daquele negócio? É no seu que shake que vai te ajudar a emagrecer. E... Chá? Um monte de coisa. Não, chá é mais natural, né? Eu acho que chá ajuda até. Mas tem uns medicamentos aí que as pessoas vendem. Eu não estou falando que não funciona ou algo do tipo. Mas eu só não recomendo. Eu só não acho que é um processo viável e natural para poder acontecer. Porque quando eu vejo que a pessoa quer emagrecer e ela procura utilizar de medicamentos, o que eu vejo é uma pessoa aqui que está querendo procurar um atalho para poder alcançar o objetivo. Que é emagrecer. Ela está querendo pegar um atalho que muitas vezes é... Mas eu sou a favor de tomar alguns remédios. Se você não tem problema de coração, toma uma cafeína que vai te ajudar. Suprementes. Entendeu? Cafeína. Por exemplo, vai aumentar seu metabolismo. É a mesma cafeína. Acho que é a mesma cafeína do café, mas em grande quantidade. Então, você toma na parte da manhã, que de noite você não vai ser tanto afetado assim. E isso vai aumentar seu metabolismo. Acelerar, você quer dizer, né? Acelerar, né? Aumentar, acelerar? É, aumentar de tamanho. O metabolismo. Eu não sei se o metabolismo é uma coisa que pode ser aumentada de tamanho. Eu acho que ele pode ser acelerado. Aí vai fazer a pessoa queimar mais gordura. Eu não sei se o cafeína ajuda a pessoa a emagrecer, não. Ajuda. Tem vários suplementos à base de cafeína. Então, se você diz, sou eu que vou discutir com o profissional da área da cafeína. Não, não sou profissional, não. Ah, é? Então, um cara que tem conhecimento sobre cafeína. Mas, ó, eu, no meu ponto de vista, se você for fazer o que o Alex Toledo está recomendando aqui, procure um profissional. Não saia daqui do podcast. Não saia daqui, pelo amor de Deus, não saia daqui do podcast. E vá lá comprar o suplemento, porque escutou aqui no podcast. Aí você acontece alguma coisa lá e, meu Deus, a culpa é do podcast autodisciplina por algo que a gente ensinou aqui. Não, pelo amor de Deus. Cara, você tem tanto medo assim. É porque é responsabilidade, né? É responsabilidade com as pessoas que estão nos assistindo, a gente, confiando no nosso trabalho. Então, cuidado. Então, assim, você pode seguir a recomendação dele, mas... A minha recomendação, a minha humilde recomendação simples, a minha recomendação não é nem perto da recomendação dele, que é uma recomendação super sofisticada. A minha recomendação é, se você quer emagrecer, não pegue a talha de tomar medicamentos, suplementos, nem tudo do dia. A minha recomendação é, faz exercício físico, faz dieta, faça todos os dias, faça o que tem que ser feito. Não pegue a talha de tomar medicamentos. Então, mas a minha recomendação é o seguinte, é que você vai tomar o suplemento, vai fazer a dieta e vai fazer os exercícios, entendeu? Isso tudo junto vai ajudar no resultado. A minha recomendação é, só faça isso, esses dois, se você for no médico primeiro. Porque senão a responsabilidade vai ser do senhor Vitor Coates. Então, vá no especialista pra saber. Olha, você pode... Vê os seus exames médicos, vê se você pode... É, você pode ir na edição, que ela vai saber mais, né? Eu nunca tomei suplemento, cara. Eu nunca tomei suplemento. Eu sei que ele tem suplemento que pode ajudar a nutrir o nosso corpo, mas é bom. É bom procurar alguém pra falar se precisa, se não precisa, ou algo do tipo. Procura na internet também, entendeu? Sim, você pode pesquisar. Tem muito site confiável aí sobre o assunto, pra você poder se informar melhor também. É, para que serve... Por que cerca de 70% a 80% das pessoas não conseguem emagrecer? É um número bem alto, né, cara? De pessoas que não conseguem emagrecer. Interessante. Cara, as pessoas não conseguem emagrecer porque elas não têm autodisciplina. Não, na verdade, por vários fatores, a pessoa não consegue emagrecer. O primeiro é que a pessoa não faz a ideia de quantos quilos ela quer perder. Então, como é que você quer... Ela tem clareza de quantos quilos ela tem hoje, só que ela não tem clareza de quantos quilos ela quer estar daqui a dois meses. Então, ela também não acompanha o progresso dela. Ela não faz a ideia de quantos quilos ela quer perder. Ela não faz ideia também de quantos quilos ela está perdendo, se é que ela está perdendo. E aí, como é que ela vai conseguir emagrecer desse jeito? Se ela não consegue comparar se ela está tendo resultado ou não. Então, é muito importante ela aplicar o princípio 1. Ela tem um objetivo, primeiro. Se ela quer emagrecer, tem um objetivo. Claro, e o princípio 2. Tenha uma meta. Agora, ela vai precisar de autodisciplina. Ela vai precisar criar rotina. Ela vai precisar criar horário. Ela vai precisar ter um ambiente para poder fazer o que tem que ser feito. Ela vai precisar comer só aos poucos. Ela vai precisar ter consistência. Todos os... Uma leva de princípios. E ela vai precisar ter força de vontade. Porque senão ela vai para o forrasco e vai comer lá tudo que pode comer. Aí ela vai comer o bolo. Aí ela vai comer a torta. Então, a falta de exatamente os princípios da autodisciplina é o que faz a pessoa não emagrecer. E o problema exatamente está no... Só hoje. Só hoje eu vou comer esse biscoito recheado aqui. Só hoje eu vou comer esse delicioso pedaço aqui de pudim. Eu vou comer porque minha mãe fez. Ela nunca faz pudim. E eu vou comer só esse pedaço aqui para saber se ficou bom. Porque se eu não comer, ela vai ficar triste. Então, eu vou comer só esse pedaço aqui. Me engana que eu gosto. A minha filha está comendo aqui um pacote de batata frita aqui. Batata Rufaus. Acho que é Rufaus que se fala. Não sei o nome da batata. E aí eu vou comer aqui um pedacinho aqui porque ela está comendo. E senão vai sobrar aqui. E não pode sobrar. Então, o fato é, cara, que a pessoa não aplica os princípios. E aí como é que ela vai emagrecer? Que a pessoa foge. O principal motivo pelo qual você não consegue emagrecer, você que está nos assistindo, que tem esse objetivo, tá? É que você não tem consistência do que precisa ser feito. E o que precisa ser feito para a pessoa que quer emagrecer é fácil e é simples. Que é fazer dieta e exercício físico. Fazendo essas duas coisas que são extremamente simples, que universalmente acredito que seja o que é eficaz para quem quer emagrecer. E ela não faz isso todos os dias de forma consistente. Ela foge da dieta e ela às vezes não faz o exercício físico. E aí pergunta, por que que eu não emagreci? E aí a pessoa entra num ciclo de... Ela começa, ela faz dieta, dá uma fugidinha ali na dieta, aí depois ela continua fazendo a dieta, dá uma fugidinha na dieta, sai um pouco fora da dieta, depois ela volta para a dieta, sai um pouquinho fora da dieta, sai um pouquinho fora do exercício, depois volta. E aí esse tipo de pessoa é aquela pessoa que a gente encontra e ela sempre tá fazendo dieta, cara. A pessoa já tá dois meses, seis meses, um ano, três anos, e a pessoa eternamente tá fazendo dieta. Eternamente. Ela nunca tá magra. Ela sempre tá de dieta, ela sempre tá de dieta, ela sempre fala que tá fazendo exercício físico, mas ela nunca tá magra. É interessante isso. Ou seja, ela nunca tem um resultado. E você precisa sair desse ciclo de auto-sabotagem. Pra você poder emagrecer. Como fazer o que tem que ser feito para esmagrecer? Olha, pra você poder fazer o que tem que ser feito, como fazer o que tem que ser feito pra poder emagrecer? Olha, eu olharia pra mim. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que quer emagrecer. Eu entenderia o porquê que eu quero atingir aquele objetivo. A meta. Nossa, eu pensaria, nossa, imagina se eu fosse 10 quilos mais magro. Ou você que tá nos assistindo, se eu fosse 10 quilos mais magro. Ou o resultado que você quer ter ao emagrecer. Imagina se você tivesse esse peso ideal que você quer ter. Você poderia, às vezes, ter um... E definir depois sua barriga de tanquinho. Você poderia passear na praia, assim. Às vezes a pessoa tem problema com o corpo, né? Então, às vezes não fica sem camisa. Ou não utiliza tantas roupas íntimas, assim, por exemplo, na praia. Ela fica mais coberta, assim. Ela fica sem jeito de mostrar o corpo. Ou tirar foto. Agora, imagina... Ou, às vezes, ficaria mais atraente pro parceiro ou pra parceira. Se você fosse mais magro e tal. Tivesse o peso ideal. Seria bom pra sua autoestima. Então, é isso que a pessoa deveria focar. Nesse resultado. E agora, de forma prática, se a pessoa quer emagrecer, uma dica prática pra fazer o que tem que ser feito. A dica prática é seguir a rotina. Você vai precisar ter rotina. E, às vezes, é difícil ter rotina. Principalmente no final de semana. Porque, às vezes, vem parentes visitar a gente. Ou, às vezes, tem algum...